Olá pessoas de Jesus! Quem nunca ou já teve, mas não tem mais vergonha de ser cristão, que seja o primeiro a compartilhar o vídeo. E se você é um desses que continua tendo vergonha, esse tipo de coisa, você vai ter que ver esse vídeo até o final sim, para depois compartilhar. Por quê? Hoje nós separamos 5 dicas ou motivos para acabar com esse mal que afeta praticamente todo mundo, a vergonha. Quer saber quais são essas 5 dicas? Continua assistindo o vídeo. Primeira dica, saiba muito bem no que você acredita. E porque você faz ou deixa de fazer certas coisas. Então, por exemplo, se os teus amigos te perguntarem Ai, por que você não bebe mesmo? Você vai ter uma resposta melhor para dar para eles do que simplesmente falar Ai, é porque a minha igreja não me permite. E assim, ao invés de eles pensarem. Hipócrita. Até deixando de curtir a vida e nem sabe o porquê. Vai ser muito mais fácil eles pensarem. É. Talvez ele tenha razão. É interessante, né? Interessante. E eles podem até te admirar por causa disso. Ai, mas sabe o que? Chegando a hora eu não consigo responder certas coisas. Tudo bem, você pode falar. Depois eu te explico. Ou então, teve uma moça que gravou um vídeo muito legal do porquê ela não bebe. E pode te ajudar nisso. E eu vou deixar o link aqui em cima. Segunda coisa. Em Lucas 9, versículo 26, diz Daquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Pensa comigo numa coisa. Você está atravessando a rua e na sua direção está vindo um caminhão. Só que em vez do caminhão atingir você, vem alguém e empurra você e o caminhão bate naquela pessoa. E não em você. Em consequência disso, essa pessoa fica cheia de cicatrizes e sangra e está toda zoada. Anos depois, você encontra essa pessoa na rua e as pessoas chegam e começam a perguntar Ei, você não conhece aquela pessoa? E você simplesmente chega e fala Aquela coisa feia, cheia de cicatrizes? Eu? Eu não. Tá louco? Pra que isso? Não conheço não. Significa que você acabou de simplesmente rejeitar o sacrifício que essa pessoa fez por você. Porque você teve vergonha dela. Agora. Já parou pra pensar que muitas vezes a gente faz isso com Deus? E quando tem vergonha, está até mesmo rejeitando o sacrifício dele por nós? Pois é, será que vale a pena a gente continuar rejeitando esse amor e esse sacrifício que ele fez por nós? Terceira coisa. Pois é, mas tem tanto cristão brega, alienado e esquisito que eles envergonham a nossa imagem. E daí, às vezes, quando eu vou falar que eu sou cristã, eu tenho vergonha de falar por causa deles. Porque eu vou ser igual a ele. Eu. 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 Pois é, agora está nas suas mãos a oportunidade de você mudar esse pensamento. E mostrar que a gente simplesmente pode ser cristão legal sem ser brega e sem ser reter. Quarta coisa. Você já parou pra pensar que quando você tem vergonha de ser cristão, rejeitando assim o sacrifício de Cristo, você está sendo cúmplice do plano do diabo? Então, tipo, quando a gente tem vergonha, está mais dando moral pro capeta e pra ele ir da nossa cara e falar... Infeliz. Não conseguiu mais uma vez fazer o plano de Deus pra você. Então, da próxima vez que a gente for ter vergonha de falar que é de Deus, vamos pensar, pera, eu vou mesmo fazer satanássia da minha cara? Quinta coisa. Será que eu vou pensar nos gays, nos petistas, nos jogadores de futebol? Cara, eles defendem com tudo o que eles acreditam ou que eles são. Por exemplo, eles defendem com tudo a bandeira do time. Eles defendem com tudo a bandeira dos gays. Eles defendem com tudo que o PT é o partido certo. Tipo, o time pode ser uma porcaria, mas o torcedor está nem aí. Ele vai estar lá arrebentando a voz dele no estádio pra gritar e expressar o amor dele pelo time. O quanto ele é apaixonado por aquilo, ou sai na rua com a bandeira, com a camiseta. Ou os gays fazem os desfiles em prol do que eles acreditam. Os caras estão nem aí pro que os outros pensam. E por que a gente está aí? Sabe, ultimamente é bem falada a frase Não se importe com a opinião dos outros e tal. Você tem que ser você mesmo. Mas aí quando a gente vai falar de religião, por que a gente se importa com a opinião dos outros? E outra, sabe por que eles não têm vergonha? Porque eles acreditam na causa deles. E por isso eles vão até o fim. Não estou falando que a gente precisa sair que nem uns loucos. Ou então virar radicais em prol da nossa fé. Mas será que a gente acredita mesmo no que nós professamos? Então é isso pessoal, essas foram as 5 dicas. Na verdade não foram muito dicas né. Foram os 5 motivos ou coisas pra gente refletir antes de ter vergonha de falar de Deus pros outros. E se você gostou bastante desse vídeo... O link seria só um pouquinho. E se ele te ajudou e te fez refletir pelo menos... Por favor cara, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E faça pra que eles não tenham mais vergonha também de ser cristão. E assim vamos ser um mundo de cristão de sem vergonha. Nossa, isso sim! E se você por acaso tá com vergonha de compartilhar esse vídeo... Eu só acho que você vai ter que assistir ele desde o começo de novo. E se você por acaso... Cara, a cama tá torta né. Já parou, vai pensar nisso né. Tá gravando? Que boa amigo. Não, tem mais ópticas. Posso querer pegar você. Que boa amigo. Que boa amigo. Que boa amigo. Como é que eu vou arrumar isso aqui cara? Eu vou, eu consigo. Tá. Com as orelhas assim vai ficar muito bom. Saiba muito bem. Eu sou o Mojete. Não, eu perdi. O que que eu tenho a fazer mesmo? Cara, o que que eu tô fazendo? O que que eu acabei de fazer? Essas foram as cinco... As cinco? Sim... Nossa cara, eu sou um unicórnio. Tá. Só pelo fato de ter quebrado o pacote. Eu devia dar um like né. Então é isso gente. Um beijo. Tchau people.